Olá amigos do canal Monarquia Livre, um convite especial para você aí que é do canal e deseja conhecer o trabalho do Príncipe Garius El Shemore. Vai haver uma transmissão ao vivo na Web Rádio Brasil Imperial da formatura do primeiro grupo do curso de Monarquia e Geopolítica. Investidura Cavaleiros da Ordem Equestre de São Miguel Arcanjo. Será sexta-feira, dia 15 de janeiro, às 19h. Compareçam, vá até o YouTube da Web Rádio Brasil Imperial e também o Facebook e assista a formatura dos formandos do Príncipe Garius El Shemore. Apoio do canal Monarquia Livre.